Vamo acordar, vamo acordar, porque o sol não espera, demorou, vamo acordar, o tempo não cansa Onde a noite você pediu, você pediu, uma oportunidade, mais uma chance Como Deus é bom, né não nego, olha aí, mais um dia todo seu, que céu azul louco hein Vamo acordar, vamo acordar, agora vem com a sua cara, sou mais você nessa guerra A preguiça, a inimiga da vitória, o fraco não tem espaço e o covarde morre sem tentar Não vou te enganar, o bagulho tá doido, ninguém confia em ninguém, nem em você E os inimigos, vem de graça, é a selva de pedra, eles magos humildes demais Você é do tamanho do seu sonho, faz o certo, faz a sua Vamo acordar, vamo acordar, cabeça erguida, olhar sincero, tá com medo de quê? Nunca foi fácil, junta os seus pedaços e desce pra arena Mas lembre-se, aconteça o que aconteça, nada como um dia após o outro dia